Os Ventiladores, episódio 37. Caraca, o que foi, York? Não sabemos. Ai! Ah! Ah! O que foi, Mandiolice? A minha grade. Ah! Entrou pra mim de mim. Cadê o mundo, Mandiolice? Tá no quarto secreto ainda. Até agora não saíram de lá. Pera, pera. Eu não tô acreditando nisso. O que foi? O Nicotra. Sou eu. O Nicotra e 99G. Cara, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço aqui. Pera. Nossa. Ah, que saudade. Você me encontra. É. Caraca, B15. Tô aqui. Sim. B15. Tava sumido o B15. É. Bora trocar de lugar com o Meco. Bora. Finalmente a linha da carreta completa. Completa. Chega. Completa. Hum. Hum. É. Completa. Hum. 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 Completa. Chega. Até é grosso. C50. Hum. Pera Tá chegando pessoal aqui Consum bem-estar 36 Sim Pera Deixa o pessoal cair pra fora do cenário Samsung Indy Free Ah, já sei Eita, sumiu Samsung Indy Free sumiu 3G top Pera aqui, deixa eu botar ele aqui Fico PN12000 e Eletrolux Pronto Vocês estão fazendo peso pra cima de mim Ah, tá bom Tá faltando o ventilador Ah, tá ali Ó X-Power 36 48 Cadê os 60? Ah, tá no lado da roupa Caraca Revega Revega, tá quantos BTUs? Eu sou 8000 Nicópio, tá quantos BTUs? 14 14000 Pera Samsung DI Samsung Samsung Vim de ventos Sim, o que que tem? Sério Mano, cadê o antigo Samsung DI? Nem sei Cadê o antigo Samsung DI? Sei lá Cara, porque esse coisa tá tão silencioso, mano Sei lá Pera Nossa Espelho Eita Vai Que foco de queimar Mano Bora fazer uma mexida nesse cenário Bora Bora mexer um pouco nesse cenário aqui Não, é melhor deixar do jeito que tá mesmo Eca, de novo Quem peidou, cara? Eu não sei o que é Resposta 36 Deixa aí nesse topo aqui Que tá muito coisado Chega em Hong Vê pro topo Nem tem medo de altura Rava Honeywell Tá fazendo peso Mas tu tá com peso Tu tá aqui com peso Ah, tá muito pesado Honeywell Melhor ficar nesse topo mesmo Honeywell muito pesado Honeywell muito peidado? Honeywell muito pesado Te dá um Stabeth Grigetop Toma Caiu Pera Posso trocar de lugar? Ou o que é Resposta 36 Deu um soco na minha bunda Posso trocar de novo de lugar? Bora Aqui foi agora Virou um monte de olhinhos? Não Quem ousa me invocar? Sério isso? Sim É sério Meu Pai Celestial Tchau 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 Tchau